Tá, olha lá como é que tá vindo o torto. A gente tá brigando com o vento, hein. Só pegar o Pozo, vamos pegar o FENON 300 aqui. Vamos passar pra cá já, galerinha. Vamos dar tchau, galerinha. Olha o caldinho, porra. Porra, que fácil, meu irmão. Olha o Pozo, o Pozo manteiga, vamos ver se é manteiga ou canguru. Eita, lasqueira. Os pilotos tão nervosos, galera. Muita gente gravando, hein. Galera, de Goiânia, o 421 zerado, hein. O 21. XENON, mascarado, película. Esse é o Playboy, hein. O Pozo manteiga ali, ó. Metralha no like, galerinha. Só aqui tem vídeo. O A321, galerinha. Lá de Foz do Iguaçu, hein. Os turistas lá que foram lá ver as cataratas do Iguaçu, ó. Será na Vê. Junho de 2024, galera. Zerado, hein. Fumaça de óleo no escape lá ainda. Olha lá, as queiras zeradas, hein. Olha isso aí, galerinha. Vamos ver o tamanho, vamos medir o tamanho, hein. O A350 mil e o 777-300 lá, ó. Vamos ver qual que é a maior aí. Mesmo tamanho, hein. Você tá louco. Boa tarde, tá 321, número 2 para o 0 direito. O vento no 8, 0 grau, 05. Pegar o gol na final, hein, galera. Chegando lá de Natal, hein. Vamos ver se pausa aí. Vamos pegar esse gol. Vamos adiantar esse pose aí, galera. Tá vindo lá de Belo Desonte. Esse gol aí tem uma adesivinha do Brasil na lateral, hein. Vamos ver esse pose, vamos focar na lateral dele depois, hein. Vamos ver a nota desse pose aí, né. Do Max, é o Max. Lá de Belo Horizonte, famoso pão de queijo. Bonito, hein. Esse Max é bonitinho. Vamos, Mega. Bora gravar, Mega. O mercado paga aí, ó. Vai remeter, Mega. Grava daí que eu gravo daqui, Mega. Vamos, Mega. Olha a lasqueira. Essa adesivinha é bonita, é. Essa adesivinha é bonita, é. Pegou, Rafa? Pegou? Gravei, gravei. Pegou, Mega? Vamos pegar o A330, galera. Sou de África, aqui, ó. Chegando em Guarulhos, o A330. Essa empresa aí tem A380, hein, galera. Essa aqui opera só com A330 aqui em Guarulhos. Nove horas de voo, hein. Ó empinada. Iuuuh. Você é louco, galera. Olha porque que o piloto quis exibir, galera. O piloto falou, já que estão assistindo... Já que estão assistindo, vamos fazer graça. Tem um Mega ali, o nosso amigo ali. Colocadaça, hein. Letrada no ar aqui, caralhinha. Pessoal, já tá alinhando ali o A350.000. Seranave, olha, se não for do mesmo tamanho... Do T7, hein. É grande o Seranave, hein. Vamos pegar aquele pouso ali do Gol, então. Vem se exibindo, vamos gravar, então. Vamos pegar o Mio lá. É o Max, hein. Vamos voltar pro T7, galera. T7 não, o Mio lá, ó. Guarda o Teal. Portanto, 303, o T7, o Torre do Pouso, 113. 90, o Grabo do Fabiamos. Após o Pouso, libera o Na Bravo Bravo, ok? Após o Pouso, o Bravo Bravo... ...cele o Pouso, vamos abrir, 3, 303. Após o Pouso, o Na Bravo Bravo, libera e mantenha posições da barra de parada. Salve, eu tenho posições da barra de parada. No Drive Bravo, 5, 8, 8, 8. Galera, eu acho que ele nem vai parar, hein. Tá no Neutro, hein. E de autorização? Fui. Olha esse som. Galera, vai passar um avião aqui, vai até tampar o 1000, eu acho, hein? Olha o vídeo que vai ficar. Tanto 3-0-3, na BRB, libere, cruza no zero esquerdo após 2.69, boa tarde. 3-3-0-3, BRB, cruza, após 2.69, boa tarde. Principal 246, call 1-2-0-4-5. 4-0-5-2-4-6, yeah. Link up to 2-2-6, tiny tiny, let cross 1-0-left, after crossing, contact ground, 1-2-6-7-9. Cross, uh, 20-2-1-0-left, and then 1-2-6-9, on the other side, drop off 2-6. 4-1-4-6-7-1, autorizado pouso, pista no zero direito, no zero grau 0-5-9. Direto de Buenos Aires, galerinha. Suíça, pega! O T7-300 de Buenos Aires, para Guarulhos. O maior bimotor do mundo. Guarulhos, volta para Espanha, 3-0-3, da LF-7-0-0, direita, negativo de trás. O T7-300 de Buenos Aires, bina gara. Compris, doce, pogreves. O T7-200 de Buenos Aires, al 400 de Buenos Aires, al 400 de Buenos Aires, al Af continuation, al 34-0-5, So, lo Lufta de abundantes, 5 met focuses �⑤ que aumenta elno, Cruz Vermel, Shiny talia deनada on 34-810. é isso aí galera é bravo aqui na base aérea aqui na base aérea muita gente muita gente mais de 400 pessoas o homem tá vendo as 4 e meia da manhã aqui trouxe 8 bateria até o Maurício lá de Sorocaba lá ó é Jundiaí ou Sorocaba? Jundiaí? é tudo perto tem também aí o nosso amigo o Mega tá concentrado ficou longe de nós hoje ele quer vídeo em silêncio chama o Mega ó Mega, filmou o Suíço? vamos pegar o T7 aí galera chegando direto de Londres só que é o 200 esse aí pessoal indo pela pista 10 do aeroporto de Guarulhos estamos aqui na base aérea de Cumbica vamos pegar esse pouso sensacional dele aí bom então vamos trying this 7 à toa, autorizado pouso pístolo da direita, 11.0, grau 0.69, ajuste 1.0.8, fica atenta Pimple na conta final. Tras 4, 6.0, Charlie Challenger, cross 1.0, left, after cross, contact ground, 1.2.6, nesse momento. Chega no mercado livre aí, pessoal. Entrega a FU em Guarulhos. E pô de queijo, hein? Um pô de queijo. Alô, Mega! Grava daí que eu quero dar pra aqui. Vamos, Mega! Estamos deixando o nosso amigo bravo aí nos vir, ele não quer barulho no vídeo dele. Vamos pegar esse pouso e manter aqui, galera. Não está identificado de onde está vindo, hein? O único FU do Brasil, hein? Vamos pegar o A330 da Ita aí, galera. Tem uma pipa na pista, galera. A hora que ele passar ali, vamos ver se vai... Se ele vai levar essa pipa junto. Vamos acompanhar. Vamos acompanhar aqui, galera. Vamos acompanhar. Agora ali, ó. Vamos ver. Olha a pipa lá. Chegou a engatar na asa do avião, hein? Chegou a engatar na asa do avião a pipa, hein? Caiu certinho na pista, galera. O quê? Não, não. Passou pro outro lado. Caiu uma pipa aí, bem na hora da decolagem do avião, hein, galera. Vai decolar e não sei, hein? Já pensou pegar bem no para-brisa do avião? Vou filmar ali e não sei não, hein, galera. Já pensou se o avião leva no para-brisa? Ah, não chegou lá. Se chega lá, hein? Saiu fora da pista, hein? Se chega lá, hein? Ah, deu uma beleza, tá bom. Galera, primeiro aerolinas do dia, hein? De Buenos Aires. Todos os outros têm sido cancelados, hein? 737-800, hein, né? A gente decolar na zona de guerra tá 809-20. Pessoal Vamos fazer o teste, olha só pessoal Tá chegando o A380 galera Antes dele um teste com o Qatar T7200 Direto de Dohan Pessoal Estamos aqui na base aérea Sabe o que está chegando? Olha o alvoroço galera Chegando o maior avião de passageiro do mundo Mais de 500 pessoas aqui Olha isso aqui Chegando hein Chegando o maior avião Vamos pegar Tá chegando? Tá na reta Pessoal Live ao vivo Todo mundo Não dá mais pra parar o vídeo Vamos aqui ó De frente Na esperança Vai que arremete hein Pessoal olha isso Tá vindo? Dá pra ver o farol ou não? Olha isso pessoal Um avião O Emirates Da base aérea Depois de 6 anos Fizemos uma visita hein Tá vindo Começou galera Olha aquilo lá pessoal Olha ele vindo Olha ele vindo Vou dar o zoom nele Aí pessoal É o Emirates É o Emirates Bora Meu pai Olha só um vídeo 2 4 5 6 5 2 2 2 E 2 2 3 2 2 2 2 2 3 0 2 2 2 2 3 Você é louco, galera. Meu caro, né? Que do céu. Ei, tem essa uma emoção, cara. Você é louco. Parece que foi a primeira vez que eu vi ele. Terminal 3 Internacional. O Emirates atravessando. Parou o aeroporto, hein? Parou o aeroporto, hein? Agora que vai começar a voltar a operar. Não, 20, não? Vai atravessar um Airbus A319. O filho do A380 aí, galera. O filho mais novo, hein? O Airbus A319. Vou botar pra vocês lá esse vídeo lá. Esse vídeo. Tá bom choverinho, hein? Você é doido. Taxiando aí. Nós estamos aqui na base aérea, galera. Aqui na base aérea, aqui, ó. Chegou. Agora, pessoal, uma parte que foi embora. Mais de 600 pessoas aí, ó. O evento aí, esse evento aí vai ficar pra história, hein? A base aérea aí tá de parabéns, hein? A live do Mega só vai ter. Bora, Mega! Tá de parabéns essa base aérea aqui de Cumbica, hein? Acho que é o Suíça, né, ou não? 30. O A350, hein, galera. Acho que é 900 aí. E já correu 787, galerinha. Já tiremos pra cá, puxemos pra cá. Santiago. E vamos pegar o 30 lá. Virando, hein? Vai ficar da hora esse vinho, hein? Só se o 30 atrasar, lá. Se demorar pra subir um pouco, 787, vai ficar lindo o vídeo. Vai pegar o 30 lá, né, ó. Devia ter virado mais um pouquinho. Galera do céu. Galera do céu. Só pega isso aqui. Se é louco. Galera, vai ter que botar no 1 aqui, hein? Vamos ver se tem tchauzinho lá do piloto. Não deu, tchauzinho. Não deu. Cê é doido. Tchauzinho. 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 Mano, a base é ela aqui, galera Encerrando aqui, ó Só faltou vinho de lá, hein Pra ficar bonito, hein Olha o tamanho dessas asas, galera Olha o reverso Só de um lado, hein Galera, vai decolar o jatinho turco aí, ó Galera, já caiu a luz aí Vai decolar, é turco, hein Não vai ficar tudo aquilo, galera Já caiu a noite aqui, ligou a pista A luz da pista aí, mas nós vamos pegar essa decolagem aí Nem vou dar zoom, vou deixar assim montar A gente chama de aerona 9, ano 3, aerograus 5, nós Autorizado o pouso, 1, 0, direita Tango Humberto, K6, departure, 1, 2, 0, 4, 5 1, 2, 0, 4, 5, 0, 10, 10 Tango Humberto, K6, departure, 1, 2, 0, 4, 5, 0, 10, 10